O que? Isto brilha no escuro. O que? Isto brilha no escuro. Olá pessoal, eu sou a C3PO e bem-vindos ao vídeo de hoje. Que horas são? Oh meu Deus, já estamos em Outubro e isso quer dizer que a minha altura favorita do ano está quase, quase, quase a chegar. Será que vocês conseguem adivinhar? É o Halloween! Meu Deus, eu adoro Halloween. Metem aí em baixo nos comentários, hashtag eu adoro Halloween, se a tua época do ano também é Halloween, you know, Halloween squad, what is up? E se tu gostas do Halloween, então este vídeo é perfeito para ti. Como vocês sabem, em casa eu ando a trabalhar bué com a Disney para promover o novo filme Os Descendantes 2. Eu até entrevistei a Evie e o Jay dos Descendantes 2. Você estava em Descendantes? Sim, eu estava literalmente a longa artist dos Descendantes 2. Você estava em Descendantes 2? Ok, hum... Anyway, o vídeo de hoje vai ser um desafio que a Disney me fez, onde eu vou tentar transformar-me na Evie dos Descendantes 2. Mas isso não é tudo, pessoal, porque nós vamos tornar esta maquiagem numa maquiagem que brilha no escuro. É o Halloween. Bora lá, fazer magia acontecer nesta cara. Mas antes de mais, pessoal, se vocês não fazem parte da família mais awesome do YouTube, então aproveita-te e inscreve-te agora. Anyway, vamos a isso. Acho que antes de mais, vamos começar pelo cabelo, vamos tornar este cabelo magnífico, unicórnio. No cabelo da Evie, que também é igualmente magnífico. Infelizmente, é super fácil. Começando com a base meio lisa, nós vamos fazer o seguinte. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para esta magia técnica? Tadá! Já, nós vamos fazer aqui uma risca para o lado, assim. Fantástico! E logo a seguir, vamos dividir o cabelo outra vez aqui. Vamos puxar isto para a frente. E vamos prender esta parte do cabelo, para ela não interferir com a nossa magia. Uau! Que fancy! E agora vamos tirar assim uma mecha bastante grande, esta quantidade assim de cabelo. E vamos também tirar aqui um bocadinho da parte de cima. Alright! E agora vamos a prender esta parte do cabelo com um elástico. E vamos tirar este elástico e vamos juntar esta parte do cabelo a este elástico. Assim fica mais fácil lidar com esta juba toda de cabelo unicórnio. No meu caso, não me vou cegar. Eu vou parar de falar. Agora que vocês têm a vossa mecha, vocês vão tirar o elástico e vão fazer uma trança. Muito fácil, muito fácil. Fazer uma trança para ficar igual a Evie. Sweet dear! Yes! E agora vamos soltar o cabelo que está aqui. Vocês vão ser livres agora! Sim! E vamos pegar na nossa trança que está aqui escondida. E vamos fazer uma bandelete com ela. E depois é super fácil, pessoal. É só pegar de uma mola e prendê-la. Não gira! Meu, está muito parecido. A única coisa que falta realmente é o meu cabelo ser um bocadinho mais escuro do que é. Mas felizmente eu tenho uma solução para isso. Na arma, Evie. Oh não! Fiquei sentida! Eu acho que eu estou mais Evie agora do que eu estava há bocado. Portanto, hey! A única coisa é que... As minhas mãos. As minhas irmãs. Yeah! Alright! E esta na hora nós fazemos finalmente a nossa maquiagem. E a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um primer nesta cara. Porque a Evie tem uma pele perfeita. E o primer vai-me ajudar a conquistar isso. Vamos pôr um bocadinho de primer nas nossas mãos. E vamos aplicar na nossa cara. Eu gosto de focar bastante na minha zona T. A zona T é esta zona aqui. E é a zona onde eu tenho a minha pele mais oleosa. E onde os meus poros estão tipo... Isto ajuda muito a disfarçar os meus poros. Oh yeah! Vou tentar manter isto o mais simples possível. Portanto, vamos passar logo para a base. Vamos aplicar esta base na minha cara. E a única coisa que eu faço é pegar num Beauty Blender e meter a minha base aqui. E depois pegar neste Beauty Blender e fazer tipo pintinhas na minha cara. Começando pelas bochechas e depois nariz, testa e queixo. E depois é só espalhar. Muito fácil. Ouça, vocês não têm que usar um Beauty Blender. Vocês podem usar qualquer coisa para aplicar a vossa base. Aliás, não há regra na maquiagem. Desde nas vossas mãos, pincel, esponjinha. O que vocês quiserem. O que vos dá a mais jeito. Cada pessoa tem tipo a sua própria maneira de aplicar maquiagem. Uma coisa que funciona para mim não significa necessariamente que vai funcionar para ti. So, you know? Façam o que vocês quiserem. Evitei a cara bastante definida. Portanto, o que nós vamos fazer a seguir é aplicar um corretor um tom abaixo da vossa cor para ajudar na definição da vossa pele. E vamos só pôr nos pontos de luz da vossa cara. Chechas, nariz, um bocadinho na testa, um bocadinho debaixo da sobrancelha. Oh yeah! Um bocadinho aqui no... E um bocadinho aqui no queixo. Uau! Hã? Agora é só espalhar. Assim debaixo dos olhos. Uh! Hello! Agora o que nós vamos fazer é pegar no restinho do corretor que já está na nossa esponja e vamos só aplicá-lo na nossa pálpebra. Que vai ajudar as sombras do nosso olho. Pop! Ok? Já estamos aqui num bom caminho, mas antes de irmos para os olhos, vamos fazer as nossas sobrancelhas. Porque, oh my god, as sobrancelhas da Evie são tipo as melhores sobrancelhas todos os tempos. Am I right? A Evie tem as tuas sobrancelhas bastante vincadas. Portanto, nós vamos fazer exatamente isso. Vamos ter uma sobrancelha super edgy. Tipo, mais ou menos isto. Ou seja, ela faz tipo assim. Explicação top, né? E elas são bastante longas. Olha. Não! Está mais ou menos? Acho que está mais ou menos. Maior, eu estou tão evil! Eu estou me a sentir tão maléfica neste momento. Se vocês tiverem algum problema a fazer este tipo de sobrancelha, não há problema. Pode ajudar a tua mãe. Ela, de certeza, vai-te ajudar a fazer a tua sobrancelha para ficar tipo igual a esta. É incrível a diferença que uma sobrancelha faz. Olá, o meu nome é Si. Olá, o meu nome é Si. E tcharam! Pessoal, não se esqueçam, as vossas sobrancelhas são supostas ser irmãs e não gêmeas. Agora que já temos as nossas sobrancelhas mega on fleek, bora passar então para a sombra. E isto é tão fácil, vocês não vão acreditar. Com a ajuda de um fluffy brush, nós vamos aplicar uma sombra neutra em toda a pálpebra dos nossos olhos. De onde? Tem que ser os olhos. What? E agora só falta aplicar a sombra azul. E a única coisa que vocês têm que fazer é pegar na vossa sombra e aplicá-la no concavo do vosso olho. Assim, desta maneira. Oh, yeah! Foquem a cor apenas na parte exterior do vosso olho. Ou seja, tipo, não ponham a cor deste lado. Põem a cor deste lado. Hã? É! E agora nós vamos puxar um bocadinho desta cor para debaixo dos nossos olhos. Mas também vamos parar aqui pela metade. Tipo isto. Se nós focamos a cor na parte exterior dos nossos olhos, vamos ficar assim com um bico, desta forma. Que fica mais dentro do estilo da Evie. Porque, e não? Evil. E já está! É só isto, pessoal. Ela não usa muita maquiagem nos olhos. Portanto, assim que vocês tiverem alguma coisa assim... Done! Agora nós vamos pegar num lápis azul escuro e vamos delinhar os nossos olhos. Tcharam! Este passo é super fácil. Vocês só têm que manter a linha muito pertinho das vossas pestañas. E simplesmente desenhar a linha. Tcharam! Se o vosso eyeliner não estiver perfeitinho, não há problema. É porque nós vamos esfumar esta linha toda. E para isso, a única coisa que vocês vão precisar é de um cotonete. Tcharam! E agora a única coisa que tens de fazer é aplicar a tua máscara. E não te esqueças das tuas pestañas inferiores. Como eu tinha dito, a Evie tem a sua cara bastante definida. Portanto, o que nós vamos fazer é pegar agora num bronzer, aplicá-lo aqui para dar aquele pop às nossas bochechas. E logo em seguida aplicar o nosso blush. Eu sei que este pincel, em particular, não é o pincel próprio para aplicar o nosso bronzer, que é um pincel de base, mas ele funciona super bem. E ele tem o meu nome. Ele diz-se ter o pior. Quando aplicas o bronzer, tens de sempre puxar para cima e não para baixo. Yay! Agora, a única coisa que eu vou fazer é aplicar um bocadinho de bronzer no meu nariz, porque ela tem um nariz super fininho. Olá, nariz! Bem-vindo à festa! Tudo bem? Já não te vejo há tanto tempo. E depois vamos só aplicar um bocadinho antes da ponta do nariz, para dar aquele efeito nariz Disney. E agora, o que eu vou fazer é pegar no meu Beauty Blender e, tipo, tentar esbater esta coisa que está a acontecer no meu nariz. Tadá! Agora vamos aplicar o nosso blush. Agora tenho que ter cuidado que este blush está a partir. E agora a minha parte favorita, que é o iluminador! Eu adoro aplicar. Iluminador! Iluminador! Servida! Vamos aplicar um bocadinho no nariz, para ajudar a definir um bocadinho mais o nariz princesa. Vamos aplicar aqui um bocadinho e depois aqui, só um bocadinho de iluminador. Agora a única coisa que falta é o nosso batom mega vermelho. E vocês provavelmente conhecem este batom, porque é o batom de uma paródia que eu fiz. Mas acho que é, tipo, a cor mais apropriada para o look da Evie. Ela tem os lábios bastante preenchidos, portanto vocês podem exagerar na boa com o vosso batom vermelho. E já está pessoal, aqui tem o nosso look Evie. E, ah, eu acho que ficou super giro. Eu acho que ficou mesmo muito parecido. Se vocês recriarem este look, por favor, mostrem, eu quero ver tudo o que vocês fazem, porque vocês são a melhor família do YouTube! Yeah! E eu acho que nós temos que, tipo, levar este look ao próximo nível, que é fazê-lo brilhar no escuro. Mas para isso precisamos estar no escuro, portanto... Bem, agora que já está de noite, está na hora de tornar esta maquiagem uma maquiagem que brilha no escuro! E a única coisa que vocês vão precisar para fazer esta maquiagem brilhar no escuro, é claro, tintas que brilham no escuro! Não posso falar muito alto porque as pessoas estão dormindo a esta hora. E, ah, shhh... Vamos então começar por uma das coisas que eu não tenho neste momento, que é o colar da Eevee! Que ela tem um colar super, super fixe vermelho. Eu não tenho tinta vermelha, que brilha no escuro, mas eu tenho tinta cor-de-rosa. Aliás, se eu misturar a tinta com a tinta laranja, será que tipo fica meio vermelho? Bora ver... Uh... Ok, não está vermelho, mas está tipo mais perto de vermelho do que estava! Antes de mais, vou só prender aqui o meu cabelo, porque só vou pintar o meu cabelo e isso não é bueno! Parte 1 completa! Agora nós vais fazer o pendente, que é tipo um coração azul, depois com uma coroa. Tem duas! Nós vamos pegar outra vez a nossa tinta azul e nós vamos, tipo, passar por cima do nosso I love another! E agora, para a sombra, eu tenho esta sombra azul que brilha no escuro, portanto, bora experimentar! É só aplicar aqui no côncavo! Eu acho que nós precisamos de alguma coisa para as sobrancelhas. Como eu tinha dito, elas são as sobrancelhas super bem-casas, portanto, nós vamos aplicar esta tinta aqui, semi-transparente, portanto, dá para aplicar por cima de coisas sem parecer que temos, tipo, coisas na cara, se isso faz sentido. Estão a ver, tipo, ela dissolve-se. Ela não se vê. Bem, eu acho que eu devo aplicar um bocadinho de blush. Nice! Até estava... Agora só faltam os lábios. E para os lábios nós vamos usar a mesma cor que nós usámos para o nosso colar. Isto é um look! Isto sim é um look! Pessoal, eu não conseguia, tipo, viver sem pôr um bocadinho de glitter e eu tenho glitter que brilha no escuro, portanto, vamos aplicar. Vamos fazer as nossas sardas de unicórnio, tipicamente C-3PO, am I right? Yeah, yeah! Olha que tanto giro! Uou! Yeah! Sardas de unicórnio que brilham no escuro! E é assim que ficou a nossa maquiagem que, supostamente, brilha no escuro. Agora só falta o momento da verdade. Será que ela brilha no escuro mesmo? Vamos descrever agora em 3, 2, 1... Pessoal, ela brilha mesmo no escuro! Oh meu Deus! Como assim? Uou! Ficou tão fixe! Vejam, vejam, vejam! What? Isto brilha no escuro! Como assim isto brilha no escuro? mental talvez até as minhas pestañas estão a brilhar no escuro fica muito louco bem pessoal como vocês podem ver este look foi um sucesso por isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo se vocês ainda não fazem parte da famílica mais awesome do Youtube não se esqueçam e inscrevam-se aí deixem um mega like porque o Cifam vai demorar o mundo pessoal mas antes de abrir embora eu tenho uma bolsinha da Evie assinada pela Sophia Carson para dar a um de vocês ou E tudo o que vocês têm que fazer para ganhar esta bolsinha Esparticular, é deixar um comentário Aqui em baixo com a hashtag Eu quero a bolsinha sim, juntamente com o teu nome No tweet E já agora pessoal, o vencedor do nosso último giveaway Está mencionado aqui em baixo, portanto Vejam se vocês ganharam ou não Mistério! Espero muito que vocês tenham gostado Deste vídeo, eu adoro-vos Não se esqueçam que vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem Com a vossa vida e todos os vossos sonhos são Completamente possíveis e eu acredito em vocês E se tu gostaste deste vídeo e queres ver mais vídeos meus Estas aqui dois vídeos ao teu lado, possivelmente vais gostar E se tu ainda não és membro da família mais awesome do YouTube Clique aqui neste botão para te juntares a nós Eu sou a C3PO e eu vejo-te no próximo episódio Bye! Oh meu Deus, que medo! Paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca